Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o F. Paul Wilson e o Ciclo do Inimigo, o cara que fez todos esses livros aqui, publicados pela Record. Bom, vamos lá! O F. Paul Wilson, pessoal, ele tem os livros separados. Aqui tem o Ciclo do Inimigo e aqui tem os livros avulsos. Quem é o F. Paul Wilson? Ele é um autor que não deixa nada a desejar, pessoal. Ele é escritor daqueles terror dos anos 80, dos anos 90, sabe? Aquela época que tinha demônio, criatura, esse tipo de coisa. E ele não deixa nada a desejar. Ele é muito bom escritor. Os livros dele tu lê rápido, tu te interessa pela história, tu quer saber o que tá acontecendo. E tem terrorzão, assim. Tem umas cenas que são bem medonhas, tá? Tem umas cenas, assim, que são fortes, inclusive com criança. E deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, que eu sou a rainha das anotações, pra ver direitinho o ano de publicação, tudo certinho, tá? O primeiro livro dele, pessoal, que inicia o Ciclo do Inimigo, que é uma série que, infelizmente, o último livro não foi publicado aqui no Brasil, que é o Night World. Não saiu. A Record não publicou o último livro da série. Mas, assim, olha o que são essas capas lindas. Mas são livros, pessoal, que tu consegue ler separado. Tu não precisa ler a série, assim, completa. Eu nem sabia que era uma série de livros, esse Ciclo do Inimigo. Então, eu fui comprando e fui lendo. Fora de ordem. Então, tu consegue ler um livro, passar pra outro, não precisa seguir na ordem, né? Então, esse O Fortinho aqui, ele foi publicado em 81. Inclusive, saiu um filme gravado no Reino Unido em 83. Eu assisti o filme ontem, né? Eu achei, assim, comparado ao livro, né? Ele é um filme de terror B dos anos 80, né, pessoal? Ele é de 83 e o livro é de 81. Então, não esperem, assim, grande obra, né? Cinematográfica. Ele saiu aqui no Brasil. O nome, né? O original é The Keep. E no Brasil, ele saiu como A Fortaleza Maldita ou A Fortaleza Infernal. E ele tá, assim, com relação ao livro, ele tá bem ambientado até o Fortinho, assim, as cenas que foram gravadas no Fortinho. Eu achei bem parecido com... Eu li faz tempo esses livros, tá, gente? Eu não me lembro bem do que falam todos. Faz uns aninhos que eu li. Mas eu assistindo o filme, eu fui me lembrando, assim, que era mais ou menos como eu imaginava mesmo no livro, assim. Se passa na Romênia, em 41, com um pelotão nazista que invade um fortinho, né? E aí tem uma criatura lá, medonha, que começa a dar cabo dos... do pessoal, do exército, dos nazistas, né? Eles começam a morrer, porque algo tem dentro das paredes desse fortinho aqui. Voltando ao filme. Eu achei ele bem ambientado, assim, apesar de ser um terror B, assim. E a cena do Fortinho, como eu tava dizendo, tá bem como eu imaginava. Aquela coisa escura, aqueles corredores, assim, de pedra. Tem uma estalagem lá também, a vilinha na Romênia, né? E tá bem de acordo com o que eu ia pensando, assim, lendo o livro. O final, a história é tudo terrorzão, assim, pessoal. De morte e tudo. Mas o final eu achei meio viajado. A história é boa, o enredo, assim, te prende, tudo. Tu quer ler, tu fica bem ansioso pra terminar a leitura. Mas eu achei o final meio viajado. Parece meio Star Wars, assim. Por incrível que pareça, não tem nada a ver com o terror. Ah, mas o seria, então, na sequência, o primeiro seria esse daqui, o Fortinho. Não precisa ler na sequência, tá? O próximo que viria... Eu só sei a data de publicação do Fortinho, tá, pessoal? Que foi 81. Os outros foram em 80 e poucos e início dos anos 90. Não vou falar de todos eles. Depois a gente tem esse aqui, o Sepulcro. Porque as capas são uma coisa de louco, né? Esse daqui, então, ele vai falar de um investigador, entre aspas, que ele vive à margem da sociedade, assim. Ele é um investigador meio afastado da polícia, coisa assim, que eu me lembre, né? E ele tem que lidar... Tem um sequestro, acontece o sequestro. E ele tem que lidar com criaturas, com demônios vindos da Índia. Se eu não me engano, os racosche. Até o Paul Wilson, ele queria que o nome desse livro aqui fosse racosche. Mas parece que numa edição comemorativa de 20 anos, que saiu com o nome de racosche, né? Porque é o Sepulcro e em inglês eu não sei como é que ficou, pessoal. Eu não procurei tanto. Não tenho muito tempo pra ficar pesquisando também, tá, gente? Tanto que eu tô um pouco suada, tô cansada. Eu chego em casa e gravo vídeo. Eu não corto, eu não edito, eu não faço nada. Eu chego do trabalho e gravo pra vocês, tá? Então, seria esse daqui. Terror, então, com um demônio vindo direto da Índia. É muito bom esse livro aqui. O outro, gente, seria o Toque Mágico. É um show à parte as capas, né? Assim como tinham aquelas capas horríveis de mulher, assim, com figuras de pessoas, né? Rosto de mulher, que eram horríveis. Eu acho muito feia aquelas capas, mas gosto é gosto. Essas aqui eram incríveis, né? Esse Toque Mágico aqui eu não li, mas eu dei uma pesquisadinha e ele é sobre um médico que desenvolve o poder de cura com as mãos. Então, o que que acarreta nisso, né? Os benefícios e malefícios que isso pode trazer. Esse daqui eu tenho que ler. O outro daí é O Renascido. Esse daqui é A Vinda do Anticristo. Esses aqui que eu tô mostrando é tudo do Ciclo do Inimigo, tá, pessoal? Esse daqui é A Vinda do Anticristo na Terra. Tá? E publicado aqui, dessa série, o último foi Represália. Ele até tá com umas marcaçõezinhas minhas aqui. Esse daqui eu li. Esse daqui é medonho, pessoal. Esse daqui lida com criança. Tem umas cenas bem gore, assim. É um cara que trabalha numa universidade como zelador. E ele não pode ouvir telefone e tocar. Ele não pode ficar perto de telefone. Se ele tá perto de algum telefone, em qualquer lugar, até na rua, um orelhão, o telefone começa a tocar. E aí a pessoa que atende esse telefone começa a ouvir uma criança de, acho que de uns 5 ou 6 anos. É uma criança bem pequena. Começa a ouvir uma criança gritar pedindo socorro e como se estivesse sendo torturada, né? E a criança falando, assim, no telefone pedindo pra pessoa ir ajudar. É bem bom esse livro aqui. E eu achei ele bem forte, bem terrorzão. Eu gostei. E o último seria o Night World, né, gente? Que não foi publicado aqui, infelizmente. Se der, eu vou deixar em algum lugar aqui do vídeo a imagem dos novos desse Night World. E vou ver se eu acho também a imagem que eles... Essa série aqui, ela saiu nos anos 80, a partir de 81 até 90 e poucos. E a partir de 2006, ela foi relançada pela Record de novo, em versão Pocket, se não me engano, e com outras capas. Estão bem bonitas também as capas, mas nada comparado àquelas ali que estão fora de série, né? E aí, pessoal? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. O Paul Wilson, ele também faz terror médico, gente, estilo assim, o Robin Cook. Ele tem, acho que, formação em medicina. Deixa eu ver aqui. Ele é formado em medicina e o primeiro livro foi o Fortinho, em 81. Que não tem nada... Essa série Ciclo do Inimigo não tem nada a ver com terror médico, tá, pessoal? Mas ele tem outros livros que falam disso. Aí eu tenho esse daqui, que foi publicado aqui também, tudo pela Record. Vento Negro, Kurokaisi. Esse daqui eu não gostei muito. Ele fala da guerra do Japão nos Estados Unidos, fala de um triângulo amoroso, fala de crianças e monges sendo mutilados para servir de arma na guerra. É muito lá. As histórias dele, assim, são super criativas. Bem coisa com demônio, com mutilação, sabe? Tem de tudo. E é isso daqui que fala isso daqui. Também tem umas cenas bem fortes. Mas eu não gostei muito, porque entra muito, assim, na parte de guerra, de avião metralhando, aquela coisa toda. Eu não gostei muito, mas não é um livro ruim. Com certeza não é um livro ruim. Tem esse daqui, pessoal, que eu não li. Os Escolhidos. Os Escolhidos, deixa eu dar uma olhadinha aqui do que é na minha anotação. Os Escolhidos é um horror médico. Esse daqui é numa faculdade. E o diretor dessa faculdade e os alunos têm um estranho relacionamento. E aí, pelo que eu entendi, uma moça, parece que ganhou uma bolsa de estudos lá, e ela começa a reparar em certas coisas que começam a acontecer. E o último que eu tenho, dos que foram publicados aqui, é implante. Esse daqui é terror médico também, a la Robin Cook. E ele fala de uma clínica, do médico que trabalha numa clínica, que ele começa a fazer implantes faciais, e esses implantes começam a dar errado. E por algum motivo, alguma coisa sinistra acontece. E aí, esse médico começa a ser investigado por uma mulher. Eu não sei, deixa eu ver quem é a mulher, se eu anotei. Não, não sei se é uma ex-paciente, alguma coisa assim, mas ele é uma pessoa, uma mulher que descobre isso, e o FBI começa a investigar ele também. E é isso então, pessoal. Eu indico esse autor, então, eu adoro ele. Terrorzão, dos anos 80, 90, eu quero trazer isso, porque eu acho que são autores maravilhosos, que estão assim, esquecidos, né? E eu acho que seria muito bom publicar muito mais obras deles aqui no Brasil. E esse daqui então é o F. Paul Wilson, tá? Tem o filme, então, se vocês quiserem assistir um terrorzão B. The Keep, ou então A Fortaleza Maldita, ou A Fortaleza Infernal, tá, pessoal? Tá, pelo que eu me lembro do livro, o filme tá bem de acordo, assim, né? Ele dá umas viajadas, assim, meio fora da proposta, assim. Não, até tá dentro da proposta do livro, mas é que ele não se aprofunda, né? Não dá aquela profundidade que o livro dá. Tá bom, gente? Então, essa daqui é a dica de sexta-feira, né? Tô gravando hoje, eu acho que eu já posto hoje mesmo, porque eu não vou editar. E tá aqui, então, F. Paul Wilson, com essas capas maravilhosas. Eu recomendo que vocês procurem sebo, que vocês vão encontrar facinho. Alguns já estão ficando mais carinhos, porque não tá tão fácil de achar. Mas outros vocês acham com facilidade, até porque tem essa reedição da Record, né? E em versão Pocket, tá bom, pessoal? Quem gostou, dá aquele like. Vocês me desculpem, eu tô cansada. Cheguei do trabalho agora há pouco. Eu chego e gravo aqui, porque eu não tenho tempo. Tenho outras coisas, né? Enfim, tenho casa, tenho marido, tenho porquinho da Índia. Tenho os meus cursos. Então, quem gostou, dá um like, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acham dessa proposta de trazer esses autores maravilhosos, que estão esquecidos, né? Estão aí guardados nas estantes, aí as pessoas não leem, não procuram. Eu gosto muito. É assim, o meu gênero preferido é terror dos anos 80 e 90. Isso daí eu aprendi muito com a minha mãe, eu acho. Ela gosta bastante. Então, deixa aquele like aí, pessoal. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Falem de algum outro autor que vocês conheçam também. Tem vários que eu gosto, quero trazer outros também, tá bom? Um bom fim de semana pra vocês e até mais. Tchau, tchau.